Essa atualização da Shiba pode fazer o preço de Shiba explodir. No vídeo de hoje eu vou te comentar algumas atualizações sobre a Shiba Inu que podem fazer o seu preço explodir e ir para as alturas. Então a gente está aqui com a nossa querida Shiba, vamos analisar o que está acontecendo hoje com ela, quais são as novidades e por que você precisa estar bem informado sobre tudo o que está acontecendo com ela. Mas antes de mais nada não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal dos melhores conteúdos do mundo das criptomoedas que a gente traz sempre os melhores conteúdos para vocês. E hoje é muito importante essa notícia pelo seu respeito da atualização da Shiba e vamos comentar então tudo sobre a atualização hoje nesse vídeo. Mas antes de mais nada não se esqueça de deixar o like e comentar se esse vídeo atingir 500 comentários eu vou sortear 100 dólares para vocês. Então comenta bastante se você tem Shiba e se você acredita na valorização dela, beleza? Olha só pessoal, o vídeo tem respeito então da atualização e antes de comentar de Shiba, temos que falar então né galera sobre o que está acontecendo aí com o Bitcoin. Então antes de mais nada eu vou dar um gole aqui no whisky, estou tomando um macala para comemorar os 18 mil inscritos, tá pessoal? A gente vai bater os 100 mil esse ano e eu conto com você, conto com o seu like para a gente conseguir atingir os 100 mil inscritos esse ano, beleza? Então vamos lá pessoal, a atualização referente foi a rede Shibarium, né? Essa grande rede aí que dá uma boa infraestrutura para o ecossistema envolvendo realmente todo o ecossistema da Shiba, tá? Então basicamente é uma segunda camada, é Shibarium, né? Que tem basicamente todo o suporte para o Web 3.0, né? Então isso dá uma grande validação para o token e não faz ela simplesmente ser uma shitcoin, como a galera diz, né? Que é um token sem utilidade. Então, primeiro fator da Shiba, né? Tem uma comunidade muito forte, né galera? Agora com a camada 2 também, né pessoal? Dá uma utilidade muito importante para o projeto, atraindo cada vez mais usuários. Então vamos comentar então aqui sobre a Shiba atualmente. A gente pode ver, tá galera? Agora que ela acompanhou mais ou menos aí o Bitcoin. Então vamos abrir esse gráfico antes da gente lê a notícia por completo, tá? Então esse aqui é o gráfico diário da nossa querida Shiba, tá? A gente pegou o gráfico diário aqui da Shiba. Olha o que aconteceu aqui, né? Desde 25 de dezembro, tá? Então atingiu aqui o seu mínimo histórico de 28, né? Mínimo histórico não, mas... E ela teve uma valorização aí de mais de 100%, tá pessoal? Até aqui fevereiro, né? E depois começou a cair agora acompanhando também, né pessoal? As últimas notícias aí do preço, né? Do Bitcoin que aconteceu com ele. E o que aconteceu nesses últimos instantes que jogou o preço da Shiba lá para cima, tá pessoal? Foi isso aqui, ó. Então olha só, a gente vê que ela atingiu aqui em 10 de março, antes de ontem, né? Um valor bem baixo, né? Ela já teve aí mais de 12%, né? Agora, depois daquela notícia que aconteceu do SDC, tá pessoal? Então, que o SDC perdeu a paridade com o dólar. Ela conseguiu retomar, né pessoal? Conseguiu retomar. Injetaram uma grana forte aí. E o mercado reagiu positivamente. A gente pode observar pelo gráfico aqui. O Bitcoin estava em 19 mil dólares. Já subiu para 22 mil com pump de 10%. O Ethereum também em 1.600, BNB, enfim. Todos os tokens, né? E o SDC está em 0,98. Então ele conseguiu retomar. Isso foi um cenário positivo para o mercado. Caso ela tivesse perdido totalmente a paridade, né? Pessoal, retomado aí para 0,01 centavo, por exemplo. Como o caso da UST, né? Do token da terra. Que aconteceu a mesma coisa com ele. Mas ela não conseguiu se recuperar, tá? Então tudo isso causado aí. Teve a defesa do Silicon Valley Bank, né? Onde a UST tinha fortes depósitos. Mas eles conseguiram um aporte aí, né? Para tentar salvar o token. E conseguiram, né? Pessoal, dentro do possível. Então está muito próximo aí do 1 dólar. Da paridade original dele, né? Pessoal, então a gente vai acompanhando. Porém, alguns detalhes surgiram aí, né? A confiança em stablecoins ficou um pouco fragilizada, né? Eu mesmo agora sempre evito, tá? Deixar meus tokens em alguma stablecoin. Apesar da USDT, né? Do Tether, ser um dos tokens, entre aspas, mais confiáveis. A USDC, né? Também eram os mais confiáveis aconteceram com ela. Então é aquela coisa, né? Galera, nunca confie. Nunca ponha os ovos em uma galinha só, né? Enfim, ponha os seus ovos em uma galinha só, não. Nunca ponha os ovos em um sexto só. Tá, pessoal? Você tem que defender seu patrimônio e diversificar aí, né? Em cripto é muito arriscado. Então eu procuro sempre ter dinheiro em caixa atualmente. Eu deixo em moedas fiduciárias que eu tenho a liquidez total com segurança, tá? E vamos então falar agora aqui dos tokens, né? Da Shiba. Vamos ler o resumo completo, então, dessa nova obra, tá? Então, a Shiba Inu já vinha sendo um tópico muito aguardado. A chegada foi anunciada pelo Shito Kozi Kusama, um líder anônimo aí, desenvolvedor da Shiba Inu, tá? E antes do lançamento, um token, né? Até era um Shiba, né? O Kusama disse que a maioria estava sujeita a sistemas e métodos de controle desatualizados. Então hoje, mais do que nunca, vemos a necessidade de uma rede armada 2 verdadeiramente descentralizada, que alimenta os projetos de uma grande comunidade global e descentralizada. Como está agora em exibição o Mundo V, por muito tempo os Shibariums estavam sujeitos a sistemas e métodos desatualizados que prejudicavam todo o ecossistema. Então, infelizmente, Shibarium é a oportunidade de mudar tudo isso e hoje damos mais um passo em direção à liberdade, um planeta justo. Essas foram as declarações pelo Shito Kozi Kusama. E, avisado do novo lançamento da novidade, o desenvolvedor líder afirmou, né, que agora a versão é de testes ainda. Então, no seu canal do Twitter oficial, né, e o líder pede comunidade para, né, o food da Shiba ter sido criado pelo criador da FTX. Então, o sumido Ryoshi, né, criador da Shiba Inu, foi apontado em uma fala recente no mercado com o possível fundador da FTX, Sam Beckman Fried, né, os rumores indicavam que ele seria a mesma pessoa, ou seja, né, a M.M.C. poderia ter sido criado por ele, né, no passado, tá bom? E a situação causou espanto na comunidade da Shiba, visto que o fundador da FTX aguarda um processo nos Estados Unidos e faliu com a FTX, que era uma das maiores corretoras do mercado, né, e caso qualquer vínculo dele com a Shiba poderia destruir a altcoin. Então, ao lançar Shibarium, Kuzama pede que a comunidade ignora o food de Ryoshi, evitando compartilhar informações sobre o assunto, né, enfim, dizendo que o foco deve ser aí, né, para o ecossistema. Comente aí o que você acha sobre isso, beleza? Mas a grande questão é que não teve um impacto tão forte, porém, agora no cima do token, né, apesar de ter valorizado acompanhou um pouco o Bitcoin, eu acredito que a atualização vai sim, né, dar um salto no futuro, não de imediato. Então, muitas pessoas se comentam aqui dos tokens, ah, Lugo, você falou de um token e ele caiu. Esse é um mercado que demora para você colher os resultados, né, então, para quem entrou, por exemplo, ali em 2021 e ganhou dinheiro de forma muito rápida com o Bull Run, o Bull Market que a gente viu, tá, pessoal? Às vezes fica ansioso para ter resultados, mas o mercado ali demora e quem planta colhe, né, você só tem que esperar, entender, né, e, enfim. Então, se você quiser ter uma mentoria comigo, uma a um, está com promoção às vagas, é só me chamar no meu Instagram, tá, os links aqui, dá uma ads que eu vou te ajudar, que eu vou ser o seu mentor e te mostrar o caminho, né, que eu utilizo para ganhar dinheiro com cripto de maneira individual, bem bacana. Pode me chamar no Instagram que você vai gostar. E, galera, primeiro link na descrição aí, você vai estar no meu Instagram. Não se esqueça de me seguir, de deixar o like nesse canal. Vamos com tudo em busca dos 100 mil inscritos. É só o começo, galera, e vamos para cima. Espero todos vocês aí nos próximos vídeos. Um grande abraço e é só o começo. Valeu!